Real Madrid entra em cena e pode contratar destaque do Inter. Inscreva-se no canal, curte, comenta e ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Internacional. Um dos maiores times de todo o mundo na atualidade pode estar disposto a fazer uma investida por um craque do Internacional para a próxima temporada. Maurício teve uma temporada de ascensão no elenco de Mano Menezes, saindo do banco para se tornar um dos atletas mais importantes do time, fazendo gols importantes, com atuações de gala. Esse destaque atraiu as atenções de diversos clubes ao redor do mundo, inclusive do atual campeão da Champions League. De acordo com informações de um jornalista especializado em transferências do mundo do futebol, ecrenca ONUR, o Real Madrid estaria de olho em Maurício e pode entrar na briga para ter o atleta em breve. Outro interessado europeu seria o Arsenal, de Gabriel Jesus. As informações do jornalista apontam que olheiros de ambas as equipes estiveram no Beira Rio para acompanhar a atuação do atleta e, se depender somente desse jogo, a possibilidade de uma contratação se torna grande. Isso porque Maurício apresentou uma atuação de gala, marcando um golaço e ainda dando uma assistência na medida para Alexandre Alemão acabar com a seca de gols. De acordo com informações do jornalista Tiago Fernandes, no portal, Gol, há sondagens também do futebol brasileiro. O Internacional recebeu duas propostas por Maurício, de 21 anos, no mercado da bola. Uma oferta é de um gigante do futebol brasileiro e a outra é da Europa, como soube a gol. A preferência do atleta é por seguir no Brasil neste momento, diz a matéria. O jogador disse não saber de nenhuma movimentação recentemente. Eu foco aqui, isso é um assunto que se resolve entre a diretoria e meus representantes. Eles sentam e analisam o que é melhor para as partes. Não chegou proposta até mim, nem sei se para o meu empresário. Eu não manjo nada, só quero fazer o que amo. Vivo um momento bom aqui, disse Maurício ao G.